Boa tarde aos amigos do Patrocínio Online. Meu nome é Rosângela, eu resíduo em Salitre de Minas e estou aqui para fazer um apelo à comunidade patrocínio de Salitre de São Benedito sobre a Maria Aparecida, que tem um filho portador de autismo de grau severo e as condições dela de miséria. Ela era do norte de Minas e veio para Patrocínio há cerca de 4 ou 5 anos e ela veio morar de vizinha com o meu pai em São Benedito, onde eu residia lá. E eu tive o conhecimento dela, o Miguel ainda era pequeno, tinha o seu irmão mais pequeno, passou da hora de nascer, ela relatou para mim que ele passou da hora de nascer, faltou oxigenação no cérebro e ele apresentou alguns problemas e até então não tinha sido diagnosticado. E eu falei para ela que talvez o problema dele poderia ser autismo, já que o Miguel tinha dificuldade, dificuldade de entendimento, dificuldade de locomoção, muitas das vezes ele ficava em surto, então ela levou ele para fazer os exames e o lado acusou que ele tinha, ele era portador de autismo. Para quem não sabe o que é autismo, pode estar pesquisando no YouTube sobre autismo, existe 3 tipos de autismo, o grau leve, o médio e o severo. E o Miguel, a medida que o Miguel foi crescendo, o Miguel foi se tornando uma criança mais violenta e começou a agredir a mãe. O pai veio, arrumou serviço, eles alugaram uma casa simples, um milte, começou a trabalhar e tudo e tal. E a Priscila não tinha ainda o benefício do Miguel, que por lei, né, e então ela foi à luta e conseguiu o benefício do Miguel do valor de um salário mínimo e conseguiu que ele fosse tratado a pai e tudo e tal, né. Mas o Miguel continuou crescendo mais violento ainda, tentaram o uso de vários medicamentos, porém todos sem sucesso. Então ele começou a agredir a mãe, né, de várias formas. Muitas das vezes eu estava na casa dos meus pais, escutava, né, os gritos de socorro vindo da casa dela. Então eu corri até lá, os vizinhos também, né, todos ajudavam. E muitas das vezes o Miguel estava mordendo a mãe, pegando pau, barra de ferro para bater nela, enforcando ela. A Priscila está bem debilitada, uma pessoa muito magra, né, que tem uma aparência bem sofrida. Peço perdão pelos vídeos dela, como é uma pessoa simples, não tenho o costume de estar gravando live, nem nada. Então as vezes não saiu da maneira desejada. Mas ela gravou os vídeos ontem pra mim e o Miguel tinha tido uma forte crise, né, então ele tinha atacado ela. Nota-se no vídeo que ela está bem debilitada, né. Esse dia pra trás ele bateu com uma barra de ferro na cabeça dela. De hoje em dia ela vem sentindo muita dor de cabeça. Porém, com a Covid-19 aí, o marido dela ficou desempregado, né. Ela paga 500 reais de aluguel. Lembrando que ela recebe um salário mínimo, é fácil fazer conta, né. O valor da energia está anexado aí, que é no valor de 75 reais. A água, né, em torno de 30 a 40 reais. Os medicamentos do Miguel, eu liguei na Farmácia Ideal ontem, né. Tem uma nota dela lá. Queria deixar bem evidente que a Priscila é uma pessoa super preocupada com suas contas. Eu mexia com roupa, vendia roupa. Ela comprava roupa muito, o Miguel. E ela tinha muita preocupação em pagar, costumava pagar até adiantado, né. Na Farmácia Ideal foi alegado isso também, que ela tem muita preocupação em pagar as contas. O que ela pode, ela está levando, sabe. Só que esse mês, o Miguel teve vários surtos. Ele ficou sem falar por quase sete dias, que ela relata no vídeo. Não se sabe se foi os medicamentos, o que aconteceu. Então, num ato de desespero, né. Ela acabou pagando uma consulta, né. O marido teve que pegar dinheiro emprestado. Não sei de que forma foi que ele alugue esse dinheiro. Para pagar uma consulta com o doutor Guilherme. Eu já fiz um apelo, né, para o doutor Guilherme. Torno pra fazer novamente, né. Agradeço o senhor, doutor Guilherme, né. E faço um apelo para que o senhor dê uma atenção maior para o estado do Miguel, né. Porque é uma mãe que padece de extremo sofrimento, né. De cansaço físico, psicológico. Ela não está bem mentalmente, né. Nota-se no vídeo. Não precisa ser psicólogo. Não precisa ser nada. Se você olhar o vídeo, você vai ver que ela não está bem. Então, foi pedido essa ressonância magnética pelo doutor Guilherme. Essa ressonância é uma ressonância com intubação. Então, é uma ressonância mais perigosa. A Fabiana, aqui do Salíter de Minas, filha do senhor João do Posto. Ela tomou iniciativa rapidamente em tentar ajudar. E já foi hoje cedo para o patrocínio. Levou ela na secretaria, né. Parece que já conseguiram essa ressonância. Mas precisa ser feita uma reunião médica. Porque é uma ressonância mais perigosa, né. Pode haver complicações aí, né. Durante essa ressonância. Então, eles vão fazer essa reunião aí. Para ver qual a melhor forma de prosseguir essa reunião. Então, eu peço aos amigos do Patrocínio Online. Quem puder contribuir. De qualquer forma. De qualquer maneira. Seja compartilhando. Seja comentando. Seja doando. Eu deixo bem claro que eu não vou estar aceitando doações. Que as doações deverão ser feitas na conta bancária dela. Ou levadas até a casa dela. O meu intuito aqui é só comunicar. E dar fé da palavra que ela diz. O meu intuito é provar o que ela está falando. É verdade que eu acompanho ela faz tempo. E a respeito de uma moradia digna para ela, né. E para o Miguel. Porque a lei 13.146 de 6 de julho de 2015. Garante esse direito do Miguel. Ele tem que... Todo portador de deficiência física ou mental tem direito à moradia. Inclusive, do projeto do governo Minha Casa Minha Vida. Então, ele tem esse direito. E agradecer a todos aqueles que puderem doar. Que Jesus abençoe a todos, né. Agradecer o espaço do Patrocínio Online por abraçar essa causa, né. Ajuda com o Miguel, né. Fico muito agradecida. E que Jesus abençoe a todos. E que todos aqueles que estão me ajudando, mais tarde, no meu Facebook, eu vou estar fazendo uma live. A Fabiana ficou de mim passar o nome dos médicos, de quem na secretaria disponibilizou. Estou no aguardo da ligação da Ocidio Dornela. Que o Mona, também de São Benedito, se propôs a ajudar. E qualquer pessoa que quiser entrar em contato comigo, tá. Pode entrar em contato comigo, para maiores informações. Eu vou deixar tudo aqui bem esclarecido. Só deixando assim, bem esclarecido, que as doações não virão para mim, meu gente. As doações virão direto para Maria Aparecida. Eu não fico ligada, nem veiculada a nenhum tipo de doação. São todas feitas para ela. E quem quiser visitar a casa dela, o endereço vai estar anexado aí em algum lugar. Quem quiser ligar também, pode ligar. E agradeço a todos de coração, fiquem com Deus. Vamos orar para que essa pandemia passe rápido. E peço mais amor, mais empatia pelo ser humano, pelo próximo. Que podemos ser cidadãs, né. Cidadãs. E que exercemos o poder da cidadania, que é ajudar o próximo. Que é estar cuidando daquilo que tem maior necessidade. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigada ao Patrocínio Online.